Quer ficar por dentro dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal? Confira agora alguns dos assuntos previstos na pauta desta quinta-feira. Matéria processual é o primeiro item da pauta de julgamentos desta quinta-feira por meio dos embargos de declaração nos embargos de declaração na Ação Penal 396 e ainda do agravo regimental na reclamação 11.323. Já os embargos de declaração na Ação Penal 516 estão classificados como matéria penal. Trata-se de recurso contra a condenação de parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal a pena de sete anos de reclusão e 60 dias multa. Já o inquérito 2606 apresenta denúncia por desvio de verbas públicas no estado do Mato Grosso. E ainda sobre matéria penal, dois habeas corpus o HC 94.869 e o HC 113.857. Mais informações sobre a pauta no site do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br